O tema do vídeo de hoje são 3 looks super fáceis, super simples pra vocês usarem na faculdade Trouxe 3 inspirações que são super fáceis, super simples E são mais pra aqueles dias friozinhos que você não sente a menor vontade de se arrumar Mas mesmo assim precisa ir pra aula Eu super entendo vocês porque eu sempre passo por isso Então espero muito que vocês gostem desse vídeo Não esquece de deixar o seu like pra mim que é super importante se vocês gostarem desse vídeo Também se inscreve aqui no canal pra você sempre ficar por dentro de tudo que tem por aqui E vamos começar O primeiro look que eu escolhi foi um look mais socialzinho E é ideal pra você que participa, por exemplo, de alguma empresa dentro da sua faculdade Pra você até mesmo que faz estágio Que é uma camisa socialzinha Uma calça preta também, ela fica mais socialzinha do que uma calça jeans, por exemplo Você não precisa colocar a jaqueta pra ir pro trabalho Mas você pode ter essa jaqueta, colocar amarrado na cintura Então dá tanto pra você ir pra faculdade como você também aproveitar pro estágio O segundo look é um look que eu amo e eu sempre uso pra ir pra faculdade E nesse caso eu acho que é mais pra faculdade do que pra estágio Ou pra qualquer coisa assim Pode ser que pese um pouquinho que você seja chamada atenção por causa dos rasgos Mas são peças super básicas que eu escolhi aqui pra mostrar pra vocês Pra justamente ser fácil e ser baratinho Pra quebrar um pouquinho do básico, porque jeans e cinza é mega básico Eu coloquei um cachecol um pouquinho colorido Eu gosto muito de usar cachecol nessa época assim de outono Porque às vezes tá super frio e às vezes não tá Quando não tá a gente pode tirar o cachecol E quando tá a gente coloca o cachecol Fica super bonito no look, dá um tchanzinho assim E o terceiro look é o mais basiquinho de todos Mas eu amo, que eu amo coisa básica Eu sou uma pessoa mais básica Eu escolhi uma calça militar, que eu acho que é o que mais chama atenção no look Mas também, pra não ficar tão basiquinho Eu coloquei aí um slide de oncinha Eu amo combinar a militar com oncinha Acho que fica lindo E também se você quiser colocar uma blusa listrada Eu coloquei essa que é preta A combinação de listrada com oncinha super funciona Então se você quer fazer um mix de estampa E ser um pouquinho mais estilosa, acho que super funciona também Então é isso pessoal Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo A intenção é ficar bem rapidinho Mas dá uma ajudinha aí na hora de vocês se vestirem Dá umas inspirações de look pra faculdade Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo A gente se vê no próximo